oi pessoal tudo bem com vocês? como que costume quem está falando é o dono do canal jogos android brasil e neste vídeo vai ser um pouquinho diferente não tem roteiro como eu faço nos vídeos de tutoriais de jogos realmente é um vídeo sem roteiro é um vídeo natural e aqui vou comemorar os mil inscritos gente sim chegamos aos mil inscritos em menos de dois meses mil inscritos aí eu agradeço de coração todas essas mil pessoas que estão seguindo o meu canal estão acompanhando os vídeos estão compartilhando estão dando gostei realmente vocês fazem parte dessa história vocês contribuem bastante ainda contribuem contribuíram e ainda contribuem bastante para o canal e hoje para comemorar esses mil inscritos é esse vídeo improvisado esse vídeo feito de coração sem nenhum roteiro tudo que estou falando aqui de coração mesmo agradeço agradeço também a deus ele é a base de que é o modo faca quente percebo que muita gente gosta eu percebo que muitos vídeos meus é principalmente um dos vídeos mais acessados do canal é eu comentando fazendo a gameplay comentada sobre o modo faca quente jogando e comentando como estou fazendo agora e pretendo fazer e agora vamos esperar né eu vou dar um pauta aqui quando a gente estiver no jogo eu volto agora são só eles dois não fiz um agora em gente quem ganha em player ou coelho peço perdão pelos ruídos não posso eu não posso controlar né não posso falar fazer nada sobre os ruídos é da rua mas espero que o vídeo seja compreendível né não sei se essa palavra existe espero que o vídeo dê para compreender e agora tá perto a gente nossa coelho e ganhou parabéns para o player agora é a gente galera galera agora vamos jogar faz tempo que eu não joga muito eu tenho aqui que eu não posso contar desculpa se eu estiver meio que faliu meio que dando a gente que está falhando porque sem querer eu coloco o dedo na frente da saída de áudio do celular eu tô muito ruim na verdade não eu vou confessar que eles estão muito bom eles conseguem de uma forma fazer com que eu não acerte eles mano faz tempo faz tempo é um vídeo improvisado tá eu também faz tempo que não jogo block strike em 2017 eu me considerava um cara muito bom hoje em dia eu sou um cara casual é um cara que perdeu a manha perdeu a habilidade eu não jogo que eu jogava bastante gente vocês fizeram com vocês que agora estou jogando apenas para gravar para o canal e sobre os inscritos gente eu marquei até a data foi dia 26 de maio que o canal bateu a meta de 1k eu me inscritos que o youtube até me agradeceu eu ainda não li o e-mail deles vou ver vou ler ainda quero café 76 é o faca nossa cara se livrou por pouco gente acho que em 5 milésimos de segundo ele conseguiu pegar o cara nossa agora nossa agora saí ai gente eu acho que a minha internet viu que tá ficando ruim minha internet tá dando erro mesmo eu acho que eu vou jogar um game pessoal não tá dando faca você percebeu que é chato esperar né jogar ou jogo again game e eu curtia bastante não gostei muito caramba eu não gostei eu gostava daquele tipo que você matou você tinha que ter duas você tinha que ter duas kills e avançava uma arma agora é uma arma aleatória que você consegue pegar alguém ah mano eu tô com uma... esqueci o nome da arma Bison, uma nova animação, ela que eu peguei peguei isso, agora eu tô com a P90 eu tô com um chiquinho de morrer, se eles me avistarem e tentar atirar em mim AOX Sub New Vitória não gosto agora disso, tem que esperar 20 segundos cara, uma pausa, deixa 10 segundos espero que deixem 10 segundos na próxima atualização, eu saí gente nossa cara gente, desculpa, é um vídeo improvisado não está nos planos sair assim, ser um vídeo bem curtinho mas eu vou ter que deixar ele curto assim mesmo que minha internet está ruim mas eu espero que o vídeo, espero que você tenha gostado assim eu sei que foi um vídeo meia boca, foi um vídeo curto, sem graça mas é de coração gente, tô fazendo mesmo pra agradecer, é mais pra agradecer pelos mil inscritos e fazer uma coisa que eu gosto e fazer uma coisa que eu gosto, jogar Block Strike foi um jogo que iniciou praticamente tudo bem que não foi o jogo de início mas quando eu iniciei o canal eu já sabia eu já conheci o Block Strike eu joguei com menos de um ano de existência do Block Strike então eu sou um jogador veterano Block Strike foi um jogo que pode ver que no ano de 2017 Block Strike era o principal pode perceber veja meus vídeos de 2017 era o principal foco do canal Block Strike tanto que o nome era Henrique Block Strike eu lembro tem até algumas intros com esse nome mas enfim gente esse é o vídeo mil inscritos cara, finalmente alcançamos espero alcançar metas maiores e é isso gente lembrando vídeos toda segunda quarta e sexta tá e esse vídeo está saindo fora do dia né fora dos dias de postagem porque é uma comemoração do canal tem as exceções entendeu tem as três exceções recomendo ler lá na aba sobre do canal é possível ver essas três exceções então é isso gente fique com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo tá tchau tchau